Em Prudente, os vereadores que fazem parte da Comissão Especial de Investigação fizeram hoje uma nova fiscalização no transporte coletivo. Eles conversaram com passageiros em pontos do centro da cidade. Os vereadores verificaram a situação das linhas com os passageiros e constataram atrasos de 5 a 10 minutos. Na última fiscalização, os atrasos passavam de meia hora. O prazo da CEI foi prorrogado por mais 45 dias. A meta é verificar os problemas de horários e lotação apontados pelos passageiros. A Prefeitura disse que está à disposição da Câmara para prestar todos os esclarecimentos sobre o serviço na cidade.